A Gosta A tocha está acesa O povo está marchando Se tocar as buzinas Os muros cairão A tocha está acesa O povo está marchando Se tocar as buzinas Os muros cairão Vão cair Os muros erguidos vão baixar Por cima do túnel e cantar O hino erguer A bandeira da vitória E não há O que impeça o agir do Senhor Oterna aos anjos Peleja A vitória é nossa Ele já confirmou Jericó caiu por terra Por que não resistir Temos um prado de glória Em um muro de Jericó Ruim É assim que acontece Quem desafia o nosso Deus Nossas armas são de fogo Revestidos de renovo E a vitória E a vitória é É do povo de Deus Vão cair Os muros cair Os muros erguidos vão baixar Por cima do túnel e cantar O hino erguer A bandeira da vitória E não há O que impeça o agir do Senhor Oterna aos anjos Pelejar A vitória é nossa Ele já confirmou Vão cair Os muros erguidos vão passar Por cima do túnel e cantar O hino erguer A bandeira da vitória E não há O que impeça o agir do Senhor Oterna aos anjos Pelejar A vitória é nossa Ele já confirmou Confirmou Ele já confirmou O que impeça o agir O que impeça o agir do Senhor conheço o agir do Senhor e ver